Olá nossos queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever para apoiar nosso canal, abrir as notificações e deixar seu like e comentário. Obrigada. A Lila e Sila vão estrelar o mesmo filme? A Lila e Brenn Seyam, que estreou com sua ótima atuação na série Manette, conseguiu chamar a atenção de alguns produtores. Este sucesso voltou a Lila e Brenn Seyam como o tratado de dois filmes. A Lila e Brenn Seyam disse que começaria a filmar seu primeiro filme durante a temporada e o segundo filme foi adiado por um tempo. Foi relatado que o motivo do atraso do segundo filme foi a quebra do acordo com a protagonista feminina. Alegou-se que o produtor entrevistou várias atrizes para o papel principal e que Sila Turacogu estava entre os entrevistados. Claro, o fato de a Lila e Sila terem uma grande base de fãs também tem um grande impacto nisso, e foi relatado que a opinião de a Lila e Brenn Seyam será procurada no processo de seleção para essa protagonista feminina. Não há dúvida de que a Lila e Brenn Seyam escolherá Sila Turacogu. Esta será uma situação que nos deixará muito felizes. A Lila e Sila são os papéis principais no mesmo filme. Até o pensamento é excitante. Você não acha que seria perfeito? Por favor, escreva suas opiniões nos comentários. Desta vez, mais uma novidade em nossa série. Grande luta no set de segurança. Enquanto as filmagens da série Imanet continuavam, a notícia da luta no set chocou a Canview. De acordo com o boletim de ocorrência, supostos familiares de vários funcionários queriam ser fotografados. Os fãs, dadas a resposta porque não, entre as tomadas, começaram a impedir que a cena fosse filmada fazendo um barulho alto enquanto esperavam por a Lila e Sila. As pessoas que reagiram duramente a os avisos que receberam tentaram espancar outros trabalhadores no set. Ali a Libra intentam intervir por um curto período de tempo. O diretor Ayan Ozen e Omer Jusso, especificamente Sanger, intervieram. A polícia foi chamada depois que o incidente se agravou. A polícia que chegou ao set teria detido as pessoas. Os indivíduos foram acusados de ser alcoólatras. Dizemos melhoras logo a todos que contribuíram para o set. Esperamos que incidentes como este não se repitam. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tchau.